Nos últimos dois anos, mais de 700 estudantes trocaram o ensino particular pelo municipal em Piracicaba. No período de pandemia, a crise financeira pegou muita gente de surpresa. Com o orçamento comprometido, várias famílias tiveram que adaptar uma nova realidade. Um exemplo, a educação dos filhos. Em Piracicaba, 505 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental foram transferidos da rede particular para a municipal. Em relação às crianças da educação infantil, esse número é um pouco menor, 222. No infantil, o ensino obrigatório é a partir do Jardim 1. É só Jardim 1 e Jardim 2. Então, como o berçário maternal ainda é opcional da família colocar na escola ou não, até por conta da pandemia, muitas famílias preferiram ficar com as crianças em casa, se organizar de alguma forma e ficar com as crianças em casa. Então, a gente tem, sim, uma demanda muito maior no fundamental. Hoje, a Secretaria de Educação de Piracicaba atende mais de 36 mil alunos. E mesmo com a migração desses estudantes, o número de funcionários continuou o mesmo, cerca de 4 mil. Nós faremos, sim, a contentação de novos profissionais, inclusive já com o processo seletivo de professores substitutos nos próximos dias, a fim de atender com mais qualidade os nossos alunos. A rede absorveu, não é no modelo EAD, mas essa nova realidade nos impõe a necessidade de novas contentações. Nessa escola particular, muitos foram os desafios que os pais de alunos enfrentaram durante a pandemia de Covid-19. Por conta disso, optaram pela transferência. Acompanhar o online. Então, algumas famílias realmente não conseguiram se ajustar. Questões financeiras, né? Então, a família não tinha condição de bancar a escola, não tinha com quem deixar a criança sozinha em casa. Questão, por exemplo, de desemprego, doença, enfim. Mas a diretora afirma que no mesmo período existiram casos que o sistema de ensino particular virou uma opção para quem estava em uma escola pública. Na escola pública não tinham apoio das plataformas digitais, não tinham apoio do professor fazer videochamada. Então, a escola particular começou esse trabalho antes, né? Da vinda presencialmente. Então, a gente teve muitas crianças que vieram da pública para particular para ter esse atendimento presencial. Segundo o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, para as unidades que resistiram à crise, a expectativa é de melhora já nos próximos meses. O pai que experimenta uma escola particular, normalmente ele não se volta a se acostumar na pública. Ele volta para a escola particular. A partir do momento que se ele se reequilibrar financeiramente, ele vai voltar. A gente não tem dúvida que isso vai acontecer.